Alô meninas, alô meninos, alô senhoras, alô senhores, muito obrigado pela sua visita aqui ao nosso canal no YouTube. Aliás, gostaria que você se inscrevesse, né? E clicasse também no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E vamos falar então de abril. Abril que é o do signo de Ares, o signo que sempre marca o início do ano astrológico. 2017, o ano de Saturno. Abril começa com a Lua Nova, dia 3 a Lua Crescente, dia 11 cheia, dia 11, 19 e dia 26 fecha com a Lua Nova novamente. Perfeito? Vejamos então o que os astros reservam para o seu signo em abril. Capricórnio, no amor Capricórnio, será melhor não criar muitas expectativas entre os dias 3 e 13, quando Vênus pode atrapalhar as suas paqueras. Mas os seus encantos vão brilhar na segunda quinzena, sim, vão. E você pode fisgar a pessoa dos seus sonhos. Declare-se sem medo, né? Parta para cima sem medo, embora Capricórnio nem sempre tenha essa coragem. A relação a dois também ficará mais positiva a partir do dia 14. Esclareça mal-entendidos com a pessoa amada nas primeiras semanas. E no sexo? O seu poder de atração será um convite ao prazer. Capriche nas preliminares e solte suas fantasias, Capricórnio. Família e amigos, o sol promete um clima animado no lar e vai colocar os acontecimentos familiares em destaque, hein? Talvez, talvez você precise aí solucionar alguns pepinos, algumas buchas, alguns abacaxis, né? Mas o seu espírito de iniciativa e o seu dinamismo não vão te deixar na mão. Com os amigos, você vai se entender melhor na segunda quinzena. Trabalho e grana. Se estiver sem emprego, o mês é indicado para você abraçar alguma atividade lucrativa que possa desenvolver em sua casa, tá? Com o apoio de parente, pode melhorar as suas finanças. Mas com Saturno e Mercúrio em curso contrário, terá que se empenhar um pouco mais e administrar melhor o seu tempo, tá? Aí, portanto, Capricórnio foi a previsão de abril para o seu signo. Um beijo, um abraço. Boa sorte em abril para você, Capricórnio!